Um vídeo que circulou nas redes sociais, mostrou 48 passageiros passando por momentos de pânico, em um voo da Latam à noite de quarta-feira. O avião, que é um Airbus A320, saiu de Santiago no Chile, e deveria chegar em Assunção 2 horas e 40 minutos depois, no entanto, devido a uma previsão de fortes tempestades o avião mudou de rota e foi para Foz do Iguaçu. No retorno a Foz, a tripulação foi surpreendida cerca de 15 minutos depois da decolagem, por uma célula de chuva violenta com granizos. A aeronave sofreu fortes danos em sua estrutura, principalmente na frente, no seu nariz, o radome. Lá ficam vários radares importantes para o funcionamento do avião, inclusive o de ILS, que é utilizado como guia em pousos por instrumento. Nas fotos, é possível ver que não existe mais a estrutura de fibra de vidro, que é composta o radome. Foi completamente destruído durante o encontro com a chuva. O parabrisa sofreu fortes impactos, onde nas fotos é possível ver a violência dos choques. A situação foi tão grave, que é possível ver que o HAT, turbina de emergência, estava estendida. Segundo os relatos, o Airbus chegou a perder os dois motores em voo, mas um dos motores voltou a funcionar, o que permitiu um pouso mais seguro. Todos a bordo, tripulação e passageiros, saíram ilesos do incidente.